O gabinete do prefeito Robson Cantu concorrido para o ato de lançamento do escritório de compras públicas. Secretários municipais e servidores das pastas de finanças e desenvolvimento econômico, representantes de diversas entidades ligadas ao setor empresarial e contábil, além de consultores do SEBRAE Paraná e instituição parceira dos municípios no processo de implantação dos escritórios de compras públicas. A proposta do escritório de compras, que a gente está denominando Compras Pato Branco, é trazer mais benefícios para a micro e pequena empresa, principalmente do município e da micro região, é comprar ou atender a prefeitura através de insumos na prestação de serviços. Esse instrumento de apoio vai facilitar que os empresários que desejem vender para o poder público possam buscar informação, buscar orientação, cadastrar as suas empresas como potencial fornecedor do município. Após o lançamento, o SEBRAE vai capacitar os servidores do setor de finanças para a realização das licitações voltadas para os empresários locais. Nós iremos acompanhar os índices de desenvolvimento, volume de empresa que está vendendo para o município, e tudo isso vai sendo catalogado em indicadores de desenvolvimento econômico do município. As compras, efetivamente, vão começar a acontecer no próximo ano. Nesse primeiro ano, então, é toda a organização, principalmente na parte da legislação, deixando de maneira adequada um trabalho de parceria junto com o legislativo, onde a gente tem também a melhoria de leis que vêm beneficiar o empresário local e, consequentemente, como eu mencionei, fomentar a economia local. Segundo o SEBRAE, com o Pato Branco, já são 30 prefeituras do estado do Paraná a aderir a este projeto de escritório de compras públicas. A intenção é valorizar o dinheiro das prefeituras e, especialmente, os empresários locais. As micros e pequenas empresas é o maior potencial de empresas que a gente tem no Brasil hoje, não é só local. E quando o município é a pessoa que incentiva a pequena empresa a participar de uma licitação, na contrapartida, essa pequena empresa cresce, se desenvolve, precisa contratar mais pessoas, paga mais impostos e isso traz um retorno para o município também e ela transforma a realidade do local. Durante o evento, foi apresentado o troféu de Cidade Empreendedora recebida por Pato Branco semana passada em Foz do Iguaçu. O destaque veio pelo volume de atendimento na sala do Empreendedora. Mais de 32 mil atendimentos só neste ano.